Fala aí rapaziada, eu já já vou estar excluindo esse vídeo aqui, mas eu só vim aqui avisar vocês que nesse exato momento, agora que você está assistindo esse vídeo, nessa hora que eu postei agora, meio dia, quase uma hora, eu estou fazendo live lá naquele sitezinho roxo, que é amigo desse site aqui, começa com tu e termina com it, sabe? Vai ser o primeiro link aí na descrição e também vou deixar nos comentários fixados, o primeiro comentário vai ser o link lá da minha live, eu estou ao vivo agora, como tem pouca gente que assiste lá, eu consigo dar atenção para todo mundo, então segue eu lá e comenta lá que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Então vai lá, corre agora que daqui a pouco eu vou estar excluindo esse vídeo aqui, aproveita a gente trocar uma ideia e tomar uma lá. Ah moleque, ó, então segue lá rapaziada, na tu e termina com it, né? Vocês sabem muito bem que sitezinho roxo é esse. Vem o link na descrição e também o primeiro link nos comentários, é o primeiro comentário fixado, beleza? Segue eu lá e vamos trocar uma ideia lá agora que eu estou em live, meu irmão, corre lá agora.